O que é isso cara? Delightful, delitos, 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 não é mesmo? A comida daqui era meio caídaça, mas tem como a mãe diz que entrou uma cozinheira nova e boa pra caramba. A comida daqui sempre foi uma delícia de longe a melhor do outro, tá? E aí vem que o gola desperta. Despertar. Então, esse meu bolinho de carne fica com seis qualsas. É o meu carro certo. Vem, 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 volta pra aqui, volta. Vem, 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 vem. Vem, gente, ó, tá sabido lá. Vem,ipedia fica na cozinheira, tem nada disso aí a gente vai lidar. Vela,velinha, eu só couldn't cumprimentar, vai, vai. Passa, Fabiola. Tenho tudo de novo, senhora. Eu só tem que poder te mostrar que você strafrou, bom, desde o dia secretário, me acompanharam as minhas fotos, né? Pai da louca, é trabalho. Produtivo de evento, trabalho, é duro. Corta, Nathalie. Posso te acompanhar? Agora corta você, né, Douglas? E se! Tá com vergonha de cafe da minha frente? Para o que não? Você já cansou de ver meus revistas? Você não entende, Douglas? Uma estrela como eu precisa chegar no parado, assim, de um empresário. Você não entende nada disso para fazer o seu ar. A vovó vai dar o que quiser. Você não é marinha da primeira viagem. Faz a cena e a casa. Aí tem que ser só com o senhor. Ah, é isso? O que é o meu, meu amor? Que dá da velha?